Mulha, sei que você quer tá com vergonha de dizer Se é putaria, ela vai ter que sentar E aí, eu DJ B3, porra Você que tá parando na Zona Oeste, né? Não tem jeito, cara O Flávio que tá cantando Mulha, se ligar nessa, meu piro é gladiador Ele é caçador de tchaca Vou penetrar, penetrar, penetrar Vou penetrar, penetrar da xereca Vou penetrar, vou penetrar, vou penetrar Vem, vem por cima da piroca que eu faço sua alegria Vai mulher, vai mulher, vai mulher Vem, 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 vem. Vem bem por cima da piroca que eu faço sua alegria Vai mulher, vai mulher, vai mulher Vem bem por cima da piroca que eu faço sua alegria Você que tá marando na zona o resto, né? Não tem direito, caralho Vem bem por cima da piroca que eu faço sua alegria